Gente, olha o meu estado, uma e meia da tarde, tô de roupão ainda, acordei faz um tempo, um tempão, mas ainda estou de roupão, fui dormir, era nossa, muito tarde, eu não consigo ajeitar as coisas, eu não parei desde, é que assim, não consigo ajeitar, eu sou muito chata, entendeu? Eu não pego, quando o Lucas, o Paulo tava aqui, eles pegaram tudo e foram colocando tudo pra mim no lugar, colocaram tudo, nossa, isso ajudou bastante, mas aí agora eu fico querendo ajeitar e arrumar as coisas que ficaram pra eu arrumar, e eu não só pego e coloco no lugar, eu pego, quero limpar, quero pensar, quero analisar, quero separar, nossa, esqueci de botar isso aqui pra doação, esqueci que isso daqui é pra ir pro depósito, esqueci que isso aqui é do TT, tipo, assim, aí o negócio não vai, o jeito que tá o meu apartamento, aí no meio de tudo, para pra gravar vídeo, porque eu tô gravando vídeo de tudo, e eu ainda parei pra gravar um outro vídeo extra, cara, de comprinhas pra um apartamento, o negócio, eu não sei, eu tô ficando doida, e agora eu tava editando vídeo, aí eu paro no meio pra editar vídeo, aí no meio a gata faz xixi, aí pega a fralda dela, aí eu tenho que correr lá pra casa pra pegar um outro negócio que eu esqueci, enfim, gente, eu vou mostrar o jeito que tá aqui, pelo amor de Deus, olha o jeito que tá, olha o jeito que tá, olha, eu tô me sentindo aqueles programas da Discovery, sabe, aquelas pessoas que que vai alguém pra ajudar, e aí no meio, pra que que a pessoa inventa de fazer um café, pra que que a pessoa inventa de fazer um café com a dor, porque não fica sem café, porque não mete um jejum intermitente nessa, é a melhor hora pra fazer um jejum que não suja a louça, no meio do caminho, entendeu? Ah, a gata aqui, ó, preguiçosa, nem pra me ajudar, gente, a situação, mala aberta ainda, as coisas pra eu te... Ai, olha o meu quarto, a cama tudo bem, não tá arrumada, né, mas olha aqui, ó, olha as coisas, nossa, assim, ó, ó o closet, olha isso, aqui tava mais ou menos arrumado, mas eu desarrumei porque eu fui gravar vídeo, né? Gente, ah, não, 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 eu tô louca, tô ficando louca, gente, também, porque tudo isso gasta, né, todos os trâmites gastam, a gente fecha muita parceria, a gente tem ajuda dos amigos, tudo, mas mesmo assim, gasta, mesmo uma coisa, não planejava comprar essa geladeira aqui, eu tinha certeza que a minha geladeira ia servir, inclusive a minha geladeira eu tinha comprado, quando eu e o TT nos separamos, eu comprei a geladeira dele, então, assim, eu já tinha comprado a geladeira, a minha geladeira maravilhosa, abraço, tempo inverso, não entrou aqui, não abri a porta, tive que comprar outra coisa que não tava nos planos aí, uma geladeira dessa, o que que eu fiz? Escolhi a mais barata do mercado, só que a mais barata foi quanto? 4 mil e alguma coisa, e aí, as contas que já são altas, não sei como que eu tenho conta, e mesmo eu sendo, mesmo eu morando sozinha, eu não sei como que minhas contas são muito altas, né? Também não posso falar nessa cachorra aqui, ó, quanto você me faz gastar por mês? Até pouco tempo atrás eu gastava 700 reais por mês com a gata, de uns 6 meses pra cá aumentou pra mil reais, só essa cachorrinha. E aí, o que que a gente faz? O gasto tá aumentando? Eu nunca penso de diminuir gastos, eu penso de ganhar mais, então, por isso que no meio dessa loucura, é gravando vídeo antes de se separar no meu canal, ele tá muito, extremamente, ultra, mega alimentado, e por sorte as visualizações estão altíssimas, vamos aumentar a renda, né? Vamos aumentar a renda, inclusive, se você quer me ajudar, é só assistir os meus vídeos lá no canal, tá? E deixa a propaganda rolando, que daí eu ganho mais. Mas fora isso, corre pra fechar mais publicidade, no meio de tudo, para, se arruma e grava a publicidade, né? Pode ver, no meu do nada, eu tava vestida de caipirinha, né? Porque é isso, então isso tudo tá me deixando louca, mas tá tudo bem, tá tudo bem, por quê? Porque essa princesa tá comigo. Não preciso pensar muito pra saber que a gata tava me fazendo gastar mil reais por mês, porque eu tava desesperada na semana passada, conversando com o Lucas e falando, meus gastos estão muito altos, o que que tá acontecendo? Aí ele pegou o papel, começamos a fazer as contas de tudo, e aí começamos a fazer as contas da gata, eu falava, mas a gata me dá 700 reais de gasto por mês. Começou a botar no papel, 700 reais nada, não sei de onde, 700 reais acho que eu tirei de anos atrás, de quando as coisas não tinham aumentado. Porque, ó, o saco de ração da princesa, 520 reais, dura quanto? Um mês. Aí saco de fralda, dois por mês, aumentou pra 90 reais o saco de fralda, antes custava 59 conto, aí 90 receita, 80 reais de fralda. Aí banho, sei lá, 70 reais o banho, eu tento dar toda semana, mas às vezes eu não dou, aí você já coloca aí. Isso aí já deu quanto, gente? Já deu quanto? Uns 800 reais. Aí pega, aí tem Bravect, Top Dog, vacina, Bravect, Top Dog, você gasta a cada 3 meses, mais ou menos, 4 meses, só que você divide a conta por mês. Só o Bravect é 300 conto, 300 reais! Aí você já coloca mais, vai 100 reais por mês. Vacina uma vez por ano, mas aí você divide também, acaba não saindo muito caro. Aí vai fazer exame de sangue, exame de sangue é mais barato, 200 reais, às vezes 150, não é mil reais, é mais. Mas daí a gata teve cirurgia pra fazer, né, que ela fez em janeiro, mil reais. Aí ela teve uma alergia louca, 800 reais de remédio. Então tenha essa consciência antes de pegar um cachorro. Pegaria a gata mais mil vezes se fosse necessário, mesmo que o gasto dela duplicasse, a gente dá um jeito, porque assim, eu amo ela e ela vai ser... Eu não vejo sentido de eu ter coisas boas e a minha cachorra não ter coisas boas. Eu não vejo sentido de, por exemplo, eu usar shampoo da L'Oreal e a minha cachorra não usar um shampoo da Pet Society, por exemplo. Eu não vejo sentido de eu tomar várias vitaminas pra pele, pra longevidade, tomar vitamina B, tomar todos os tipos de vitamina e eu não dar vitaminas pra ela. Não vejo sentido. Não vejo sentido de eu estar comendo coisas boas e ela não estar comendo coisas boas. Então, o que eu tenho de bom, ela vai ter de bom dentro das minhas condições, tá? Eu acho um absurdo, gente, que tem condição e não cuida do cachorro como ele deveria ser cuidado. Não dá nem um mínimo, sabe? Só dá ração pra deixar pelo ruim, pra deixar cagar mole, pra depois ficar velho mais cedo, enfim. Falei, esse condomínio aqui que eu moro deve ter um grupo no WhatsApp. Vou tentar entrar. Entrei já no grupo do WhatsApp, gente vendendo sopa, gente vendendo marmita, gente vendendo lanche, gente vendendo hot dog. Pessoa vendendo até a mãe lá no grupo, palhaçada. Tô adorando. Aí a minha irmã já pegou e falou assim, me bota no grupo também. Eu mudo pro condomínio depois dela, entro no grupo antes dela. Ela entrou no grupo já, gente? Ela entrou no grupo cinco minutos depois, ela mudou o nome do grupo. Me diz o que a pessoa tem na cabeça pra fazer um negócio desse. Aí é óbvio que ela levou bronca, porque em cinco minutos que ela entrou no grupo, ela mudou o nome. Me diz, gente, eu e minha irmã no mesmo condomínio não vai dar certo, porque só no grupo do WhatsApp do condomínio já tá causando. Já que eu tô nesse grupo aqui do condomínio, o pessoal tá vendendo tudo. Tem uma mulher que todo dia ela faz sopa, creme de abóbora. Eu ainda vou comprar dela, porque as fotos são lindas. Ela faz, não sei, deve cozinhar pra família e tal. Ela fala, tem uns potes aqui pra vender, bora que eu entrego. Toda vez que eu cozinhar feijão, ou eu cozinhar alguma coisa que eu cozinho muito, né? Sempre cozinho, vocês sabem, aquela quantidade grande. Vou anunciar no grupo. Quatro potes aqui de feijão congelado. Meio litro, vinte reais, dez reais, não sei nem quanto é que vale. Vender feijão no grupo do condomínio. E já tô fazendo compra naquele grupo do condomínio, vocês acreditam? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, que babado. Vou pedir um cachorro quente. Dezesseis reais, maior que minha mão. Aqui, ó. Maior que minha mão. É isso aí, gente. Vamos ajudar quem tá vendendo aí, quem tá fazendo uma renda extra, né? O pessoal tá trabalhando. Eu adoro pessoas que estão trabalhando muito. Aquelas pessoas que ficam assim, comendo, ficam assim, chupando, deixando um rosto. Nossa, mano, eu tô muito feliz comendo esse cachorro quente. Vocês não têm noção. Eu estou assim, tipo, odeio que eu fico triste. Estou assim, extremamente feliz. É, é. Passei o dia todo quase que sem comer nada. Só tomando café mesmo, sabe? Pra não sujar a louça. Ai, eu tô... Fiz de cachorro quente, mas não consigo não botar no prato, ó. No prato, pra lá, bato. Na... Gente, não fala de bocaché, tá? Que ódio. Ódio, assim, na vida, né? No bairro que eu morava tão silencioso. Tão silencioso. Aqui, é moto. Ônibus. Buzina de carro. É trem. Até trem. Tem aqui passando. Fui gravar um vídeo ontem. Gente, fui gravar o vídeo. Eu passei tanto estresse. Mas tanto estresse. Eu, assim, com quem reclama? Quando faz barulho assim, reclama com quem? Gente, é a primeira vez que eu tô chegando de carona aqui no meu apartamento. Meu pai que veio me trazer, né? A gente ficou o dia inteiro fora passeando. E, cara, é engraçado. Porque ele me deixa lá no portão. Aí eu passo pela portaria. Na hora de passar pela portaria, eu fiquei rezando pros porteiros me reconhecerem. Porque se pergunta qual é a minha torre. E meu apartamento, eu nem sei qual que é. Aí me reconheceram já. Não, os porteiros já reconhecem a minha cara. E aí é engraçado que daí chega e eu tenho que andar. Olha o tanto que eu tô andando pra chegar na minha casa, gente. Se tivesse chovendo. Essa é a diferença, gente. De morar numa casa, de morar num apartamento. Minha casa já tava dentro de casa. Já tinha aberto a porta, já tava dentro de casa. Aqui tem que passar o apartamento, tudo. Depois subir 14 andares. É isso. Mas tô achando divertido. Agora, agora eu tô achando divertido. Hoje é festinha junina aqui no condomínio, né? E vamos comer com pastel, amor. Olha que legal, gente. Aqui do condomínio. A gente enche o bucho. Pena que não é de graça, né? É, se fosse de graça, eu vou caramba. Pagando 6 mil reais de condomínio aqui, amor. E nem pra ter uma festinha de graça. Gente, essa festa junina tá muito típica. Ó, tô aqui comendo uma comida mexicana. Olha quem veio na feira do condomínio. Quem foi que veio na feirinha do condomínio? Tava super ansiosa pra ter a Mirma como vizinha, sabe? Pra ter companhia. É, eu não vou deixar o curso aí ficar me expondo. Eu vou ligar pra cima. Gente, uma coisa péssima, 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 péssima de morar em apartamento. Você sente o cheiro da comida de todo mundo. É o alho fritando, é o feijão, o bife. Gente, hoje o Marcinho tava fazendo churrasco. Olha que lindo. Eu tava olhando pela janela no topo daquele prédio lá. E, mano, é dia dos namorados. A minha mãe e o Júlio subiram lá, ó. Pra apreciar a vista. Ai, gente, é tão romântico. Olha isso. Ai, cara, olha como eles tão lindos. Tudo isso é frio? Tô com frio. Você vai dormir de touca? Tô acreditando nisso, cara. A pessoa quando ela é caissara, ela não aguenta, né? Faz tempo que eu passar tudo frio assim. Tô acreditando nisso, cara.